Esse daqui é o Renatinho, e ele é um vendedor de frutas que vende desde frutas de 1 real até frutas de 10 mil reais. E bom, euzinho aqui quero comprar cada uma delas, mas o problema é que eu não tenho nenhum dinheirinho. Eu só tenho alguns pães, só que eu acho que o Renatinho não tá com fome. Renatinho, você aceita algum pão? É, foi o que eu imaginei. E é por isso então que eu vou precisar encontrar algum jeito de conseguir dinheiro. Agora a pergunta é como é que eu faço isso. Que que é você, velho? Eu sou o senhor suspeito aí. Tá, e por que que eu deveria confiar em você, sendo que o seu nome é senhor suspeito? Porque eu posso te ajudar a conseguir um dinheirinho aí. Tá, tudo bem, se é assim, então tá valendo. Diga-me então, senhor suspeito, como que você pode me ajudar? Eu tenho um bom trabalho pra você aí. Não, 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 eu não vou vender anões no México. Não, pô, não é isso não aí. Eu tenho uma lista de caça aqui com vários personagens de One Piece. E cada um deles tem uma recompensa. Sempre que você derrotar algum, você volta aqui e eu te dou dinheiro, pô. Ah, é só isso? É, sim, pô. Então passem a lista pra mim, aí muito obrigado. E perfeito, encontrei o método de conseguir dinheiro. Bom, não que eu acho que ele seja muito certo. Mas tudo bem, abrindo essa lista de caça, a gente tem aqui o nome Morgan. A recompensa dele é de, é, um real, mas pelo menos dá pra comprar a primeira fruta. E o local que ele tá é na Ilha da Marinha. Tá bom, cá estou eu na Ilha da Marinha. Agora você precisa de algum jeito de encontrar o Morgan. Mas algo me diz que ele tá lá em cima. Chegando aqui, parece que o portão tá trancado, velho. Eu tenho que dar algum jeito de entrar, só que ele tá lá dentro. É, ele tá, mano, eu tô vindo ali, ó. Tá, então acho que eu vou entrar usando o meu guepo. Mas concentra aí, dois pulos. Beleza, deu certo. E fala aí, Morgan, meu parceiro. Nada pessoal contra você, só que... Eu preciso de um real. Então vem, não morro me amo, meu irmão, não morro me amo. E ele é forte, pera. Eu tenho que montar alguma estratégia. Eu acho que ele já me deu a estratégia perfeita. É só ficar aqui, ó, batendo nele que ele não pega, velho. Ih, se ferrou. E assim, então, eu fiquei muito tempo lutando contra o Morgan. Finalmente, velho. Agora, na teoria, é só eu voltar lá e falar com o senhor suspeito. E aí, senhor suspeito, derrotei quem você queria, meu irmão. Ah, que bom, aí. Toma aqui o seu pagamento. Ah, valeu, velho. Continua com o bom trabalho, aí. Vou deixar. Bom, conseguiu meu primeiro um real. Então eu já posso vir aqui no Renatinho e comprar a minha primeira fruta, velho. Que é a Bomo Bomo, nome. Comendo ela, eu ganho ali três poderes. O primeiro é esse daqui apertando o Z, que no... Eu lanço uma explosão. O segundo, eu preciso bater em algo pra poder fazer o teste. Mas tá bom, senha, faquinha. Toma. Eita, explode nela, velho. E o terceiro e último ataque é... Um polinho de explosão. Será que dá pra eu voar fazendo isso? Deixa eu tentar. É, não. Infelizmente não dá, não. Mas tudo bem, agora o próximo é o Don Krieg. E a recompensa dele é de 50 reais. E o local que ele tá é lá no baratinho. Beleza, cheguei aqui. E, mano, se liga, tem mó parte destruída aqui na frente. E, bom, eu não acho que ele tá aqui dentro do restaurante. É, realmente não. Ele deve estar lá em cima do barco. O problema é que aqui tem água, então eu tenho que ser muito cuidadoso. Até porque, né, por eu ser um usuário de Devil Fruit, se eu cair na água, filhão, já era pra mim. Então, calma, agora vem pra cá. Beleza. E agora é só usar todo o meu guapo pra chegar lá em cima. Vai, 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 vai. Funcionou. E o Don Krieg, beleza, ele tá aqui perto. Será que esse cabeçudo me nota? Vem cá, irmão. Toma. Ih, tá vindo. Socão. Beleza. Eu tive uma ideia, eu posso tomar a altura aqui dele usando o meu outro poder da bomba. Boa. Próxima fruta de um real, ela não é a mais poderosa do universo. Mas, pelo menos, dá pra eu ficar dando dano nele. Se liga na estratégia. Aperta o X, bate e pula. Boa. Bom, já tô há um bom tempo batendo nele, então eu só vim aqui, aperto o X e... Toma, moleque. Toma. Aí, boa, véi. Mais um derrotado. E aí, senhor suspeito, tô de volta e eu já dei um jeito no Don Krieg. Parabéns, Aia. Toma a granosa de novo. Ah, valeu de novo. Moleque, essa nota aqui já é de 50 reais. Ou seja, eu vou poder comprar uma fruta muito melhor aqui com o Renatinho, que é a Rorohoronomi. E comendo ela, nossa, eu ganhei um monte mais de poder. E se eu não tô enganado, quem usa essa fruta aqui é logo a Perona. Mas tudo bem, primeiro ataque é o... Eu jogo fantasminha, que da hora. O segundo. Eita, eu meio que... Viram fantasminha? Não sei, mas ele não é muito bonito. O terceiro. É, tipo uma metralhadora de fantasmas. O quarto. Bom, eu não sei o que foi isso. E o quinto... Ah, é aquele Rorohororonomi gigante. Bom, mas tudo bem. Eu tô empolgado mesmo pra testar isso daqui contra algum próximo boss. Que no caso é o Rob Lute, com a recompensa de 100 conto. E o local que ele tá é Eneslob. Opa, calma aí. Antes desse vídeo continuar, cara, eu queria falar pra vocês que eu tô concorrendo aqui no iBash na categoria Conteúdo de Games, mano. Então caso tu queira votar em mim, o link tá aí nos comentários fixados. A gente subiu vários ranks desde a última vez, então de verdade, muito obrigado. Agora sim, bora de volta pro vídeo. Bom, eu acho que é aqui. E meu Deus, que portão gigante. Tá, eu acho que dá pra entrar ali por cima. Boa. Ah, o bloco é falso. Era perfeito, desse jeito deu. Olha só, acho que agora sim eu cheguei. Bom, o meu palpite é que o Rob Lute esteja ali dentro. Agora é só torcer pro Guepo aguentar uma distância tão longa. Ih, funcionou. Ele tá aqui? Não, mas ele tem que tá aqui em algum lugar, véi. Ah, e aí, meu parceiro? Como é que você tá? Roro, rolo, rolo no mi. Ai, calma. Beleza, outro ataque de roro. Não, isso daqui é um voo. Pera, será que com esse voo eu posso vir aqui e ficar batendo nele? Toma. Eu passo, que roubado. Dá pra usar todos os ataques com isso? Toma, metralhadora. Ih, funcionou. Que louco, mano. Meu Deus. Tá, contorei ele, véi. Que fruta da hora. Eita, acabou o poder. Tá, karma. Pega a distância. E vem, Rob Lutezão. Ih, eu não sei o que aquilo fazia. Tá, mas eu tô bem. No murro mesmo. Será que eu consigo deixar ele triste, mano? Que nem os poderes da perona? H, toma, fica triste. Eu não sei se ele tá triste, eu acho que não. Mas pode vir, mano. Poder de roro. Que da hora, mano. Ele fica muito pra baixo. Ah, agora sim ele tá triste. Toma, toma, toma. Eu quero tentar usar meu último ataque nele, que é o G. Ai, eu errei. Pera de novo, mais um poder nele. Toma, perfeito. Deixando ele cabeça baixa, fica muito melhor. Parece até que ele toma mais dano. Agora eu preciso aproveitar que ele tá meio parado ali e usar meu poder mais forte, que não tem como errar. Aí o Z, toma. Gruda nele. Explodiu. Que louco. Tá, eu tenho certeza que com isso agora ele já tá com muita pouca vida. Então eu vou tentar resolver as coisas no murro. Toma. Ih, ele desperta. Nossa, ele desperta não. Ele usa fruta. Meu Deus. Ele virou um guepardo. Sai, gato, cururu. Sai imediatamente. Pera, Z de novo. Fica triste. Boa. Mais um no meu poder mais forte nele. Toma. Grudou. Boa, velho. Deve ter tirado muito HP. Metralhadora. Agora explode. Boa. Agora eu vou tentar subir com o guepo, usar minha forma fantasma e dar o último hit nele. Boa, mano. Funcionou. Que da hora. E mais um pra lista dos derrotados. E aí, senhor suspeito, adivinha só quem derrotou mais um personagem da lista. E aí, mané. Tá indo rápido demais aí. Toma sua bufofa. Muito obrigado. Olha, eu aposto que com 100 contas eu já posso comprar algo muito mais insano aqui com o Renatinho. Uh, eu posso comprar uma Gomu Gomu no Mi. E essa daqui vai ser brabona. Já comi ela, mano. Eu tenho aqui algumas habilidades. A primeira, eu acho que é um pistol. É, é um pistolzão. A segunda, é uma bazuca. Terceiro. Uma Gatoran Gun. Nossa, que da hora, velho. Ó, toma, 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 toma. Quarta. Um Rocket. E quinta e última, um Rifle. Tá, maneiro demais. E o próximo que eu vou lutar contra é o Katakuri, mano. Que tá valendo, nossa senhora, 500 contos. E o local que ele tá é Thriller Bark. Tá bom, isso não faz muito sentido, mas tá valendo. Cheguei em Thriller Bark e, sinceramente, foi muito mais demorado do que eu imaginei. Mas a minha maior pergunta é por que o Katakuri tá aqui e não em Holy Cake. Bom, toma cuidado porque esse lugar, ele é muito sinistro. Ih, tem zumbi, velho. Bom, tudo bem, né? Thriller Bark. Bom, eu poderia passar por vocês sem fazer nada, só que eu tenho uma nova fruta que eu gostaria muito de testar. Então, Gomu Gomu no Gatoran Gun. Toma. Piston, bazuca e Rifle. Toma. Não, que da hora, velho. Tá, eu tô bem mais forte do que eu imaginei. Foi muito legal a brincadeira, rapazes. Mas eu tenho algo melhor pra resolver. E hoje eu consigo ver o castelo daqui, mano. Agora é só encontrar o Katakuri, boa. Pera, você não é o Katakuri. É o Puma. E ele tá segurando a Shizui. Oh, e aí, meu parceiro? Eu imaginei. Você tem algo aí na sua mão que eu quero muito, viu? Não é por nada não, mas... Gomu Gomu no Piston. Eu vou é segurar a minha estamina pra poder lançar um Rifle nele. Mais ou menos desse jeitinho aqui. Toma, moleque. Ih, eu... Eu consegui errar. Parabéns pra mim. Bom, deixa eu usar o bazuca, então. E dar alguns hits nele no soco. Agora sim, Rifle. De novo. Toma. Ele é imune, velho. Não sei o que eu tô errando. Por algum motivo esse cara é imune ao Rifle. Bom, tudo bem. Não tem problema. Com sensibilidade, eu vou acabar contigo. Então vai. Getonigun, só mais uma vez. E boa, velho. Derrotado. E não só isso, como também droppou a Shizui. Bom, agora que eu já tô um pouco mais equipado, eu vou aproveitar e continuar procurando pelo Katakuri. E ver se eu encontro algum rango por aqui também. Opa, nesse andar eu achei logo um bolo. Ih, será que tem mais coisa? Aqui tem alguns baús. Ah, tem pão. Perfeito. Isso daqui já dá pro gasto. Continuando a busca pelo Katakuri. Opa, por algum motivo ele tá aqui nessa sala. Tá, e aí, meu brother? Vem no murro, vem. Toma aqui que eu já quero aproveitar e usar a minha espada nova. Ih, só que ele não é brincadeira, não. Tá bom, cuidado. E a Turingã? Sai, 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 moleque. Sai. Ih, vem, coração. Calma. Ui, passa, passa. Meu Deus, velho. Cara forte. Tá, eu tô bem. Tô recuperando minha vida. E vem de novo, meu irmão. Tá, ele tá aqui. Vem. Tá, vem, 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 vem. Ele me deu algum slow, velho. Tá, calma. Isso agora me jogou fogo. O cara é realmente muito roubado, mano. Tem que lembrar de usar a minha goma também. Toma. E a Turingã? Continua dando os hits. Vem. Rifle agora. Toma. Boa. Logo eu joguei ele na parede. Corte. Sem dúvidas, o mais poderoso que eu já enfrentei aqui até agora. De novo. E a Turingã misturado com a Shizui. E morre logo de uma vez. Toma. Oh, ele tirou o cachecol dele. Bazuca. Rifle. E a Turingã. E vai, 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 vai. Foi! Meu Deus do céu, cara. Pelo menos ele dropou um monte de coisa. E deixa eu ver. O que tem aqui são rosquinhas. Um bagulho de contato. Um Bending Mush. Olha aqui, do Katakuri. O Mogura, que é o tridente dele. Também uma roupinha pra mim, velho. Bom, eu aceito a botinha. O importante é que foi mais um riscado da lista. É, senhor suspeito. Falar pra você que eu não imaginei que isso ia ser tão difícil. Bom, é. Ninguém podia adivinhar que tinha um Katakuri na lista. Relaxa aí. Pega aqui a sua recompensa pra ficar feliz, pô. Logo como? Quem donna sua mãe? É, realmente. Parando pra ver pra esse lado, tá valendo a pena. Só que antes de eu ir comprar uma próxima fruta, eu quero aproveitar e perguntar uma coisa pra você. O que foi aí? Bom, pelo menos na minha cabeça não faz sentido. O Katakuri tá lá em Triller Bark. Por que ele tava lá e por que isso tá acontecendo? Ai, os Yonkos tão tentando dominar novos territórios aí. Então não estranhe se você ver algum outro comandante Yonko ou até mesmo Yonko em um lugar em comum. Entendeu aí? Ah, tá. Eu acho que faz mais sentido. Bom, muito obrigado. Yonkos querendo dominar novos territórios. É, esse definitivamente é uma coisa preocupante. Tudo bem? Pelo menos agora eu já posso gastar aqui meus quentão com o Renatinho. E a fruta que eu vou comprar é logo a Doku Doku no Mi. A fruta do ven... Por favor, aí, obrigado. É a fruta do veneno, mano. Essa daqui é muito forte. Então eu já comi ela. Deixa eu usar aqui minha primeira habilidade. Eu jogo um soco de veneno. Dois. Nossa, eu tenho hidras de veneno. Tá, isso daqui vai ser muito forte. Três. Fumaça venenosa. Quarto. É uma hidra gigante de veneno. E em quinto, provavelmente mais poderoso, o modo da hidra. Olha isso daqui, cara. Mano, essa fruta de 500 desconto valeu a pena demais. E é legal que não acaba por aqui. Ainda tem um H. Que é... Ah, é tipo um voo. Pô, mano. Não tem nem como comparar a força dessa fruta. De quem estão com a fruta de um real, mano. Essa daqui é muito mais poderosa. Então imagina só o quão forte deve ser a fruta de 10 mil reais. Fica nesse vídeo pra você descobrir. Bom, vamos lá, né? Vamos ver quem que é o próximo da lista. É nada mais, nada menos que o Queen, mano. E a recompensa dele é de 2 mil reais. E ele tá lá na ilha dos tritões. É, realmente os Yoncles querem novos territórios. Mas tudo bem, com essa frutona aqui de 500 pila, eu acho que eu consigo descer a porrada nele. Cheguei na ilha dos tritões e eu tava me perguntando como que o Queen estaria aqui, sendo que ele é um dinossauro ou um cara muito grande. Só que a ilha tá simplesmente seca, não faz sentido. Tá bom, tudo que me resta agora é procurar esse cara nesse lugar gigante. É, ele também é muito grande, então não demorou nem um pouquinho. Queen, contra você. Eu já vou com tudo, logo de início. Então espero que você não se incomode. Soco venenoso. Hidra, toma. Vem, amigão dinossauro. Já tá envenenado. De novo, fumaça venenosa. Mano, ele não consegue me acertar, velho. O poder do meu veneno é muito poderoso pra ele. Mais um aqui agora. Calma, minha estamina tá sendo drenada. Eu vou tentar parar com isso. Beleza, consegui armazenar a estamina. E aí, Queenzão, paralisado pelo veneno? Toma! Ele simplesmente não consegue revidar, mano. Ih, corre não, pô. Calamidade do Kaidou tomando um apavoro. Aí, começou a revidar. Eu acho que o veneno é muito forte, cara. Ele não consegue se mexer direito, sempre quando eu uso um ataque envenenando ele. Então, toma mais um pra você e esse é bem poderoso. Eu sinto muito. Vai, vamos. Foi! Solado. Esse daqui até que foi bem fácil, mano. Realmente é o poder de uma fruta de 500 contas. Mais uma vez aqui com você, senhor suspeito. Porque eu derrotei mais um carinha da lista. E sendo bem honesto com você, esse foi muito fácil. Aí, garota. Eu tenho uma coisa pra te falar aí. Fique esperto, hein. Tá, por quê? Pô, você tá aí, né, derrotando muita gente, derrotando o comandante Yonko. Fiquei sabendo que o Kaidou e a Big Mom tão boladão com tu, hein. Kaidou e a Big Mom tão bravos comigo. É isso aí, pô. Se eu fosse você, eu ficava esperto aí. Não, pera aí. Tu tá me dizendo que eu derroto a galera que tá na sua lista e eles ficam bravos comigo? É isso aí, pô. Bom, eu sabia que eu não devia confiar completamente em você, mas... Tá bom, quer saber? Eles podem vir, velho. Até porque eu tô ficando cada vez mais poderoso. Falando nisso, por favor, passa o meu pagamento. Tá na mão aí. Muito obrigado. E agora eu vou comprar uma fruta ainda mais forte. Até porque se eles virem atrás de mim, eu tenho que estar preparado. Boa sorte aí. Tá, essa é uma coisa que eu não sabia, mano. O Kaidou e a Big Mom tão começando a ficar bolados comigo porque eu tô derrotando os comandantes deles. Faz sentido, né? Já foi o Queen e também o Katakuri. Mas, bom, tudo bem, né? Fala, Renatinho. E passa a nova fruta aqui que é a Moshi Moshi no Mi de 2 mil reais. Tudo bem? Come ela. Toma, mano. Vários novos poderes. O bom é que... Ah, eu posso criar comida, mano. Nossa, isso vai quebrar um galho muito grande pra mim. Mas tá, eu tenho aqui meu primeiro poder, que é tipo um pistol com a Moshi. O terceiro, que é uma metralhadorzinha de Moshi. O quarto, que aí eu jogo Moshi. Ah, não. Na verdade, isso foi o quinto, que é uma prisão de Moshi. O quarto sim, ó. Eu jogo várias Moshis. Bom, eu acho que isso é o suficiente. Até porque a pessoa que eu vou derrotar vai ser, deixa eu ver... Sexta página, King, mano. Com a recompensa de 10 mil reais. E o local que ele tá é Punk Hazard. Bom, tudo bem. Se é pro Kaido e a Big Mom ficar nem bravos comigo... Então, que eles fiquem. Aí estou eu. Punk Hazard. A ilha meia fria, meio quente. Bom, sinceramente, eu duvido muito que tenha alguém no lado quente da ilha. Por isso, eu vou direto pro frio. Tudo bem que o King é literalmente feito de fogo, mas eu vou ignorar esse fator. E olha só quem tá na minha frente. Ele mesmo. Não tô vendo laboratório nenhum, mas fale, meu parceiro. Eu tenho coisas a resolver contigo. Terceiro ataque. Tá, ele já tá preso aqui na Moshi. Então, ele mal consegue revidar alguma coisa contra mim. Mais um. Prende ele. Tapa. Vai de novo. Hihi, ele não consegue me acertar, velho. Será que meu Mogura tem algum poder? Ele tem. Eu consigo lançar várias vezes ele. Volta aqui de novo. Mano, eu tô completamente no domínio nessa batalha contra o King. Ele mal consegue fazer alguma coisa, porque ele fica preso na Moshi. Essas frutas caras, elas são muito roubadas. De novo, prende. Mais Moshi. Toma. Letralhadora de Moshi. Mogura. Toma, 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 toma. E vem, meu irmão. Pelo que eu tô vendo aqui em cima... Ah, tô vendo nada, porque ele foi solado. Mas o que eu ia dizer é que, como eu tava vendo ali em cima, mano, a Moshi aqui, ela tem um efeito meio Logia, tá ligado? Então, talvez seja por isso que o King não estava conseguindo me acertar. Mesmo ele tendo o hack do armamento, não conseguiu, até porque, né? Ele devia estar muito grudado na Moshi. E se esse daqui foi o poder da fruta de dois mil reais, imagina só o quão forte vai ser a fruta de dez mil reais. E eu acho que essa foi a última batalha que eu precisei fazer, senhor suspeito. Toma aqui a sua lista, porque ela já foi completamente concluída. Ah, muito obrigado, Ian. Mas se eu fosse você, eu saia correndo, hein? Sai correndo, por quê? A Big Mom e o Kaidon tão vindo pra essa ilha aqui e descer a porrada no seno, irmão. Toma aqui esses dez mil reais que eu vou dar o pé, hein? Obrigado. Falou, Ian. E o quê? Ele sumiu mesmo, velho. E ele deixou a lista aqui. Bom, tudo bem, né? Vou ficar com ela. E pelo menos agora eu tenho os dez mil reais pra comprar a melhor fruta da loja do Renatinho. Fala aí, meu irmão. Passa aqui a fruta de dez mil reais, que no caso é a Tori Tori no Mi modelo Fênix. Vou comer ela aqui. E o que tá me preocupando, honestamente, é que ele falou que o Kaidon e a Big Mom tão vindo pra cá. Tá bom? Eu, honestamente, não tô vendo eles, então acho que não tem problema aí. É... E aí, galera? Como é que vocês estão? Acho que vocês vieram atrás de... Talvez eu? Ah, finalmente, eu chamo o Pirralho. Pega ele, Charlotte. E eles tão vindo mesmo, pera. Modo Zoan. Ah, como assim que tá o Work in Progress? Trona não, mod. Tá, vamos no soco. Toma. Você também? Vem no murro, vocês dois. Vamos ver se a fruta de dez mil reais tanca dois Yonkou. Toma aqui o poder da Tori. Regeneração. E essa espetada aqui... Ui. Meu próprio filho, hein? Ai, calma, eu tô na água. Eu tô na água. Tá, por algum motivo eu fiquei intacto. Terceiro poderzão. Tá, preciso ativar meu modo Zoan, velho. Aí, consegui ativar, velho. Tá, isso vai ser um problema pra ela. E agora, eu dou um jeito aqui de acabar com o Kaido. É, irmão, pode me bater de volta. Beleza, ruim. Uh, cadê ele? Tá, tá aqui. Vem no murro com outro amipombo. Cara, olha que modo roubado. Eu não tô tomando dano direito pra ele. Ih, ele mudou pra próxima forma. Que é uma forma híbrida. Tá, isso é bem da hora. Terceiro hit. Beleza, levei ele pra cima. E, cara, tá sendo muito fácil derrotar dois Yonkou. Agora que a Big Mom foi isolada lá na água. Pode vir, meu irmão. Vem com tudo. Toma o poder mais forte. Eu poderia até te levar pra água também, mas isso não ia ter muita graça. Então, pode sair. Foi! Agora só falta ela. Eu não sei como, mas aparentemente ela conseguiu sair da água. Pera, vem cá. Toma. Vem, minha parceira. Uh, já foi. Agora só falta você. Tá, eu consigo ver ali que o meu hit tira muito dano dela. X, pra me regenerar. Primeira habilidade pra levitar ela. E vamos, Big Mom. Seja isolada logo. Ah, mano, ela acabou de entrar no outro modo, onde ela tira o chapéu. E, ó, tá usando de espada o tamanho dele. Aff, mas eu não quero saber. Eu paguei 10k nessa fruta. Então, é com ela mesmo que eu vou te descer o sarrafo. Beleza? Ela tá vindo atrás de mim. Vem. Aí, último modo dela. Nossa senhora, ali isso, mano. Ó a forma que ela tá velho. Aquela forma que ela fica super pistola. Vai, morre. Foi! Minha, nossa senhora. Uh, não fui conseguir me livrar desses dois yonkos. E ainda comprar a fruta mais cara da loja.